Pra falar sobre o Enem, porque quem vai prestar Enem 2020 tem que ter atenção no recado dela, viu? Os estudantes que se inscreveram tem até o dia 1º de outubro pra inserir ou alterar a foto na página do participante. Aí você vai falar Casa Grande, mas é só uma foto, mas é um detalhe que pode parecer bobo, mas que se você não fizer certinho, pode perder a inscrição, né Mel? É verdade, Casa Grande, são várias regrinhas e por isso eu deixei até minha colinha aqui no jeito, pra não passar nenhuma informação incorreta aí pro candidato que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Presta atenção então, com relação à foto, essa foto ela deve ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. E segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ou INEP, não serão aceitas imagens de pessoas que estejam usando óculos escuros e também artigos de chapelaria, ou seja, boné, chapéu, viseira, gorro ou algo parecido. Parece meio óbvio, né? Mas se eles deixam essa informação tão clara, é porque chegam imagens dessa natureza, não vão ser aceitas, o candidato vai acabar perdendo a prova dele. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante, com boa iluminação e também foco. E ela deve ser enviada nos artigos JPEG e também PNG. Não serão aceitas as imagens do tipo de arquivo PDF. O tamanho, até 2 megabytes. As provas vão ser realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, a versão impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também de 2021, a versão digital. Ficou com alguma dúvida? Tem aí alguma informação específica que você queira? É só ligar no 0800-616161. Casa Grande. É isso aí, Mel. Obrigado pelas informações. Esse é o nosso compromisso. Prestação de serviço para você, sempre detalhadinho, para não perder a informação.